Olá, meus amigos e amigas aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma live muito importante ao que nós estamos começando neste exato momento para falarmos da principal informação que saiu durante esta semana. O INSS, em conjunto com o governo federal, anuncia o maior aumento do salário mínimo. Nós teremos aqui um novo valor do salário mínimo para você que é aposentado, ainda a partir de 2023, ok? Uma informação muito importante, acaba de sair com confirmação direto de Brasília, aprovação no Congresso Nacional. Se você é aposentado pelo INSS, presta muita atenção que nós falaremos tudo aqui sobre o novo aumento que vai beneficiar aposentados, um certo grupo de aposentados que recebem benefícios previdenciários, tá? Uma notícia muito importante, é claro que nós teremos aumento em 2024 do salário mínimo, mas nós teremos aqui aumento ainda em 2023 para esses aposentados que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje. Uma notícia muito importante onde o seu pagamento mensal, o seu benefício, caso você receba um salário mínimo, possa ir até R$ 1.650, ok? Essa informação é oficial, é uma informação verídica, já está confirmada e aprovada pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social. Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês, amigos, todas vocês, minhas amigas também, independente do benefício que você receba, nós temos aqui as principais informações do dia para atualizar você sobre tudo o que está acontecendo a respeito do seu benefício. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando da nossa live, um abraço, então, para o Oswaldo Rodrigues de Souza, de São Paulo, para a Rosi Matos, aposentada por invalidez do Rio de Janeiro, e também para a Lucinei Gomes, que recebe auxílio-doença e que já está presente aqui no nosso canal. Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? É uma honra ter vocês aqui comigo todos os dias. Pessoal, eu vou fazer aqui um breve convite. Antes da gente começar com as informações, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações também, para acompanhar e não perder nem um dia as últimas atualizações sobre o seu pagamento previdenciário. Aqui no nosso canal, você já sabe que eu trago as principais e as melhores notícias para você que é aposentado ou pensionista, tá? Mas, enfim, pessoal, feito aqui os agradecimentos, feito o convite para você se inscrever no nosso canal, vamos começar com as informações, alerta para você que é aposentado pelo INSS, nós vamos acompanhar o novo aumento que pode chegar até 25% no seu pagamento, ou seja, se você recebe R$ 1.320,00, o equivalente ao salário mínimo, o seu pagamento pode passar a ser até R$ 1.650,00 ainda em 2023. É claro, eu vou trazer como você pode fazer isso e quem vai ter direito, né? Mais importante do que tudo é saber quem vai ter direito de dar a entrada neste novo pagamento do INSS. Presta muita atenção, a gente vai começar a partir de agora a acompanhar esse assunto e pode pôr na tela aí, editor. Embora o INSS possua requisitos para serem preenchidos, para que os contribuintes consigam se aposentar logo após a aposentadoria, também é possível conseguir um adicional de 25% na sua aposentadoria, se novos requisitos forem cumpridos. Não obstante, muitos aposentados não sabem desse adicional por falta de comprometimento do próprio instituto em dar mais informações a respeito, além também de ser um adicional que não é muito utilizado pelos aposentados. Então nós vamos acompanhar a seguir do que se trata o adicional de 25%, ou seja, o aumento de 25% na sua aposentadoria. Para começar então, pessoal, a gente vai direto ao assunto aqui sem ficar enrolando, tá? Do que se trata esse adicional, esse aumento de 25% nas aposentadorias, tá? Olha só, o adicional de 25% na aposentadoria acontece na aposentadoria por incapacidade permanente, também chamada de aposentadoria por invalidez. Em vista disso, pessoal, é um adicional, ou seja, um aumento pago aos aposentados que precisam de acompanhamento permanente de outras pessoas. Embora não seja a situação da maioria dos aposentados, né? Ainda que na aposentadoria por invalidez, pela própria razão de ser da aposentadoria, se trata de uma forma de aposentadoria que precisa de uma atenção maior da Previdência, né? Até porque são beneficiários aí que demandam mais energia, digamos assim, do instituto, porque são pessoas que precisam de uma atenção, de um cuidado específico. Então, nesse sentido, ao realizar o pagamento do adicional de 25% nas aposentadorias por invalidez, a intenção do INSS era destinar os valores para que o aposentado por invalidez possa pagar os gastos com um acompanhante, como um enfermeiro, por exemplo. Eu tenho certeza que você que está me acompanhando tem algum caso assim na família ou conhece até mesmo alguma pessoa que depende de um cuidador que fique o dia inteiro com o aposentado, porque o aposentado não consegue tomar banho sozinho, não consegue se alimentar sozinho, e aí depende, então, de um cuidador. E esse adicional seria justamente para isso, né? Para que esse aposentado possa pagar os gastos com um acompanhante, como um enfermeiro. Destaca-se também que a relação de enfermidades presentes na legislação não pode ser considerada exaustiva, visto que a lei da Previdência decidiu um único requisito, que seria a necessidade de assistência permanente de outra pessoa. Ou seja, pessoal, não se subordina a nenhuma doença determinada, tá? Se o aposentado necessitar de assistência permanente de outra pessoa, ou seja, que outra pessoa esteja aí cuidando todos os dias do aposentado, ele já está apto e já pode receber esse adicional de 25%. Você prestou atenção no quão importante é esse novo benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, pessoal? É para dar aí um aumento nas aposentadorias para que essas pessoas tenham, né, com o que pagar um cuidador, porque muitos beneficiários aí acabam precisando de alguém para cuidá-los, né, todos os dias, e aí o que acontece? Se algum neto ou algum filho acaba tendo que largar o emprego para ficar com o pai ou com o avô que é aposentado por invalidez, que não consegue se alimentar, que não consegue tomar banho, que não consegue dar uma caminhadinha no final do dia sozinho, então as pessoas muitas vezes abrem mão das próprias vidas para cuidar desses aposentados. É uma baita, digamos que assim, uma baita iniciativa do INSS disponibilizar esses 25% adicionais nas aposentadorias. Isso pode ajudar muito, tá? Então o que acontece aqui? O aposentado, pessoal, ele precisará comprovar a necessidade de uma pessoa nos cuidados da rotina, ou seja, através de exames, por exemplo, né, você faz aí o seu exame, o médico vai comprovar através de um laudo que você precisa de um cuidador, digamos assim, tá? Como é que então foi esse julgamento adicional de 25% nas aposentadorias? Nós falaremos aqui sobre o Supremo Tribunal Federal que julgou esse projeto, tá? E também trarei mais informações a respeito disso. Muito importante você prestar atenção, porque algum dia talvez você conheça alguém que necessite desse pagamento, alguém da sua família, a gente não tem como saber, né? E é por isso que é muito importante ficar a par dessas informações que são de relevância pública. Põe na tela aí, editor. Em primeiro lugar, essa é uma questão bastante discutida, visto que os cuidados podem ser necessários em outras aposentadorias. No entanto, buscando dar uma atenção melhor aos aposentados por invalidez do INSS, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é devido apenas para essa aposentadoria, tá? Então, somente para quem é aposentado por invalidez. Em vista disso, o Superior Tribunal de Justiça julgou o tema repetitivo 982 com repercussão geral. E assim, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que se a invalidez e a necessidade de assistência permanente do terceiro fossem comprovadas, o aposentado teria, sim, direito ao adicional, não importando a aposentadoria. Olha que importante isso aqui, pessoal. Ou seja, primeiramente, foi bastante discutido aí, né? Buscando dar uma atenção, como a gente acompanhou, para quem é aposentado por invalidez, mas o Superior Tribunal de Justiça julgou o tema 982, o tema repetitivo, com repercussão geral. Então, o que aconteceu nesse julgamento? O próprio Superior entendeu que se a invalidez e a necessidade de assistência, ou seja, digamos que o aposentado que recebe aposentadoria por tempo de serviço, né? Esse aposentado aí, ele acaba tendo que precisar de uma necessidade, né? Ele tem aí uma necessidade de assistência, de um cuidador permanente. Então, se for comprovado isso, ele também teria direito ao adicional. Vocês conseguiram entender, pessoal? Não importa qual for a aposentadoria. Se o beneficiário necessitar de assistência permanente, ele tem direito, tá? Ele teria direito ao adicional. Porém, em contrapartida, o INSS recorreu e a discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal. Lá em 2019, o STF resolveu suspender todos os processos que tramitavam na Justiça sobre o adicional para outras aposentadorias, que não a pôr em validez. Em junho de 2021, o tribunal entendeu que o adicional de 25% na aposentadoria deveria se manter apenas na aposentadoria por invalidez, tá? Então, ficou decidido assim. Olha que pena isso que aconteceu, né? Primeiramente, então, estava decidido que era somente para quem recebia aposentadoria por invalidez. Depois, o Superior Tribunal de Justiça definiu que qualquer aposentado deveria receber esse adicional se precisasse de ajuda, mas em 2021, então, o tribunal, o STF, né? Decidiu que o 25% da aposentadoria, esse aumento, se mantém apenas para quem é aposentado por invalidez. Para você solicitar esse adicional, muito importante prestar atenção aqui, para conseguir o adicional de 25% na sua aposentadoria, basta você entrar no site ou aplicativo do meu INSS para pedir o adicional na sua aposentadoria. Entretanto, lembre-se da necessidade de comprovar que precisa de uma terceira pessoa, tá? Sem esse laudo, sem essa comprovação, você não vai conseguir aí exercer o seu direito de conseguir o adicional de 25% na aposentadoria. Então, você vai precisar sim comprovar que necessita de um cuidador, né? Que alguém da sua família e algum amigo seu necessita de um cuidador durante o dia para suprir as necessidades básicas aí que as pessoas, muitas vezes, não conseguem fazer sozinhas. E aí, tem direito a esse aumento de 25%, claro, quem é aposentado por invalidez. Essa notícia foi útil para você, meus amigos. Comenta aqui o que você achou dessa informação. Se você concorda comigo que é uma boa notícia, né? Com certeza é uma boa notícia, afinal de contas, vai aumentar o benefício desses beneficiários que eles necessitam mais do que qualquer outra pessoa. Então, com certeza, é muito útil essa iniciativa. É muito boa a iniciativa por parte do NSS. E que, com certeza, através do nosso vídeo aqui, isso vai ajudar muitas outras pessoas, né? Com certeza, muitas outras pessoas que não estavam cientes desse benefício vão descobrir a partir do nosso vídeo aqui. Por isso, que é muito bom compartilhar informações verdadeiras. Aqui no nosso canal, eu só trago informações verdadeiras e as melhores notícias como vocês podem acompanhar aqui todos os dias. Quem é inscrito sabe, eu não preciso ficar vendendo aqui o nosso canal. Quem acompanha aqui sabe que eu trago informações verdadeiras, sempre para deixar você aposentado, bem informado, ciente do que está acontecendo, ciente dos seus direitos, do que você deve ou não deve fazer também. Um grande abraço para todos vocês que me acompanharam até o final. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!